E foi autorizada hoje no estado do Amazonas a compra de peixe diretamente dos pescadores artesanais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Com isso, será possível diminuir os prejuízos que acontecem em períodos de alta oferta de pescado que desvalorizam o produto. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai comprar o pescado in natura no valor de R$ 1,50 por quilo de peixe.